Fala pessoal, fala aí galerinha do nosso canal aí pessoal, nós estamos aqui pessoal para a gente falar da Amarok os problemas aí que a Amarok tem né a Amarok é uma caminhonete que ela apresenta aí um sério de problemas né tem uns problemas crônicos aí na Amarok aí que ela deixa a gente preocupado e gasta dinheiro né mas também aí os pessoal apaixonado aí pela Amarok conhece bem o carro né um carro de estabilidade boa, um carro bom de viagem na estrada né e pelo baixo aquisitivo valor também que compensa a gente comprar Amarok né eu que também venho aí de S10, de Ranger né da tão falada Silverada aí do passado ando nessas caminhonetes aí né da Hilux mas é assim, a caminhonete Amarok hoje ela é uma caminhoneta hoje que a gente graças a Deus uma boa parte da população que gosta de caminhoneta gosta da Amarok pelo baixo custo né na hora de comprar ela mas também ela também aparece, apresenta aí esses problemas cônico né eu tava vendo o canal aí do meu amigo Lucas né e o Lucas me dizendo lá do problema na Amarok né um problema aí apareceu na dele agora o ar condicionado a minha também ela apresentou um problema de ar condicionado do compressor tem um vídeo aí no YouTube que eu mostro fazendo a troca do compressor denso né o compressor denso original mesmo que tava na Amarok eu comprei e todo o sistema, tem que higienizar todo o sistema trocar o condensador eu troquei tirou todo o sistema, fez limpeza, fez limpeza na serpentina e tudo eu paguei R$2.750 lá em Roraima outro serviço também que eu fiz na Amarok lá com meu amigo Jackson lá na Amarok se tiver alguém de Roraima e precisar aí a gente dá umas dicas aí eu também troquei, mexi também no diferencial dei manutenção lá no diferencial ao abrir aquele bujãozinho lá do diferencial lá atrás eu vi que o óleo tava abaixo, tava juntando cavaco de ferro lá no sistema lá de velocidade, naqueles no sensorzinho da velocidade tava chegando muito ferro aí eu mandei tirar, limpou todinho o sistema do diferencial, limpou tudo, lavou, limpou botou o óleo certinho aí eu também coloquei aquele óleo, aquele líquido também né que coloca lá no sistema do motor que ele brinda o motor um pouquinho né ele vai lá e brinda depois eu vou colocar aí no nome aí que eu esqueci o nome dele agora mas depois eu vou deixar no vídeo aí se vocês quiserem aí eu vou te mandar aí ver qual que brinda aí o negócio da ferragem aí aí outra coisa aí também que eu troquei da Amarok pesquisando aí eu vi que o pessoal faz eliminação da bomba d'água comprando esse produtinho aqui né a bomba d'água é essa daqui que eu queria falar aquela bomba ali ó aqui perto da turbina aqui ó essa aqui ó aí a gente compra esse produto aqui que faz a eliminação da bomba d'água para de fazer a leitura e com isso a molinha não acende né pessoal e aí mas eu a comprar essa negócio esse produto aí eu fui aqui eu vi que a minha aqui não tem o catalisador dela ela já fez o remap dela é o antigo dono já tinha feito o remap dela agora pensa na caminhada de quiande e fica bem econômica aí uma outra situação da Amarok foi com um vídeo que eu coloquei lá dentro da Goiânia que também tá no YouTube aí esse sexto de fuzil aqui ó queimou o fuzil 30 dela queimou aí eu tava andando e de repente ela parou aí eu dava na chave e ela não andou né não andava tim 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 nada aí no outro dia fui dar uma pesquisada e vi que era o fuzil comprei o fuzil aquele do 30 troquei foi só uma partida a bicha pegou em questão também aqui dentro da Amarok aqui nessa parte aqui do fuzil dá um problema de acionar desligar de acionar a tração de acionar a tração é esse fuzil aqui ó o fuzil que dá dor de cabeça é esse aqui ó da 1, 2, 3 na quarta carreira o número de 15 o número 15 é esse aqui ó 1, 2, 3 o 3 aqui ó esse fuzil ele aciona muito aqui a tração quando ele aciona a tração ele aciona também desliga o ar condicionado desliga o ar condicionado quando aquele fuzil ali ele tá frouxo queimado alguma coisa ele aciona ele desaciona o ar condicionado e aciona a tração aí o carro ali ele perde o que é velocidade a luzinha vai acender ele perde a velocidade então assim tem coisa pessoal que é fácil de resolver a gente já conhece tem a Maroc já conhece um pouco da Maroc então a gente já vai então assim problema de fuzil também vai acender a molinha problema lá daquele fuzil lá de dentro também ele acionando ele vai acionar a tração vai desligar o ar condicionado e vai acionar a molinha certo? mas agora eu tô com um problema aqui que a minha molinha lá tá acionada nesse momento amanhã segunda-feira hoje é domingão amanhã eu vou fazer a troca do ABS o meu ABS aqui da minha ele deu problema ela não tá marcando a velocidade não tá marcando ali aquela parte das marchas e com isso a molinha também está acesa e o sistema de de tração dela ali de tração não o derrapagem né dela ali tá acesa também entendeu? mas amanhã o cara me disse me engarantiu aqui o cara só mexe com a Maroc lá que o problema tá no ABS passou o computador já virou tudo então eu vou ter de fazer a troca do ABS essa troca de ABS aqui em Manaus troca do ABS já com serviço eu vou pagar 3 mil reais nessa troca do ABS aqui junto com o serviço né que tem que programar e tudo mais então o cara me cobrou 3 mil reais eu tô fazendo aí essa troca amanhã certo? então assim pessoal uma questão assim né por que que a Maroc ela dá problema? a Maroc ela dá problema também que a gente viaja muito eu particularmente eu tenho uma caminhonete que é pra mim levar em lugares que carro pequeno não leva né eu ando muito estrada de chão lá na Guiana que é só das piores estradas aí né de um país aí do Brasil é a Guiana que é muita costelinha de vaca é muito buraco é muita pedra é uma estrada ruim sem contar a nossa BR174 que é uma tristeza entendeu? quem anda aí pela BR174 sabe do que eu tô falando então assim carro popular também dá problema a Maroc que dá problema dá problema como todo outro qualquer carro onde a gente anda agora se eu tivesse uma caminhonete dessa aqui pra mim só andar aqui na cidade de Manaus no asfalto ir pro meu trabalho voltar né encostar lá na garagem e sair só de tarde pegar de manhã fazer aquele trajetório assim ou um passeio final de semana com a família eu acho que eu tinha Maroc por muito tempo mas aonde eu ando pessoal misericórdia só Jesus na causa né muita pedra muito buraco né e a gente às vezes perde um pouquinho a paciência e pisa o pé um pouquinho a fundo né então sai patrolando tudo mas é isso pessoal a Maroc é um carro bom né não tenho o que reclamar da Maroc porque até onde eu ando qualquer tipo de carro ele também vai dar problema não só a Maroc mas qualquer tipo de carro mas a Maroc ela deixa o problema da molinha porque tudo que acontece no motor da Maroc a molinha dispara aciona a molinha por que? é um dispositivo de segurança do motor né pra você não mexer mais a fundo no motor né então aqueles que teima e continua né ele vai ter um prejuízo excessivo lá na parte do motor então pessoal aqui assim ó acionou a molinha procura um diagnóstico aí leva pra passar um aparelho pra dizer qual o problema pra você não ter prejuízo né então assim a minha foi fuzil né coisa que eu resolvi aí uns 50 100 reais 150 reais né eu resolvi o problema o ar-condicionado eu gastei 2.750 e agora eu vou gastar no ABS 3.000 reais tá certo meu amigo Lucas aí disse que gastou no ar-condicionado a dele 5.000 é caro porque o meu comprei compressor denso né ele limpou todo o sistema paguei 2.750 vai no YouTube vocês vão ver eu fazendo um serviço lá da Maroc do ar-condicionado dela tá certo pessoal um abraço mas é de região pra região muda muito né mas aí no sul do país eu acho que ficou bem caro pelo que pelo transporte que é aqui no norte ser mais barato aí é o que 2.250 reais né é complicado né mas essa é a logística né não entendo isso aí mas meu amigo Lucas aí disse que gastou 5.000 na dele mas tá aí pessoal vale pesquisar procurar um bom especialista de Amarok não se lembra não é qualquer oficina que você vai levar o teu carro leva pra uma pessoa que conheça pra você não ter prejuízo excessivo tá certo coisas gastar também os desnecessários procure aí um bom especialista na Amarok tá certo pessoal um abraço aí que Deus abençoe a todos que você venha comprar sua Amarok não desista aí só por causa desses probleminhas que problema você vai ter em todo carro agora se você tem um carro pra ficar na garagem aí você não vai ter problema em nenhum carro certo mas se você rodar como eu rodo aí é bem complicado beleza eu rodo por semana aí mais de mil quilômetros aí por semana beleza pessoal um abraço aí de vocês se inscreva no nosso canal pra mais dicas aí e aí Obrigado.